Salve rapazes, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui na sua playlist preferida, risadinhas no final, trazendo hoje então um jogo que você sequer deveria ter jogado quando era criança. Aliás, esse jogo, pelo que eu pude perceber, ele é até um tanto quanto popular aí com a galera underground que curte jogos zumbidosos, tipo The Punish. Claro que eu não estou aqui pra julgar, nem mesmo dizer se esse jogo é bom ou não, até porque eu nunca joguei, mas eu lembro de ver a galera jogando na locadora lá em 2009. Se preparem porque hoje o jogo é explosivo, hoje o jogo é bombástico, afinal hoje é dia deles. Simplesmente o fucking jogo do 50 Cent, ou 50 Cent aí pros mais íntimos. Jogo esse lançado em meados de 2005 para Playstation 2, PSP e também pro Xbox clássico, Xbox, tá difícil falar hoje. Pelo que eu pude ver, a crítica simplesmente detesta esse jogo, mas parece que o público até que tanca um pouquinho, né? 6.6 é uma nota tancável, dá pra jogar. Achei interessante porque tem uma versão diferente desse jogo, talvez uma versão, uma sequência, não sei ao certo, mas foi lançado 4 anos depois para PS3 e também pro Xbox redondo. Esse jogo aqui já tinha uma nota bem mais decente. Digam aqui nos comentários se vale a pena ou não eu jogar e trazer aqui pra vocês. Rapaziada, like é importante, tá? Dropa um likezinho pra ajudar. Se for novo, se inscreva no canal e nunca deixe de comentar alguma sugestão de jogo estranho que você gostaria de ver eu jogando aqui. Churri se prepara porque nem mesmo eu sei o que esperar desse jogo, porque esse jogo ele pesa 6 GB, é um jogo muito grande, é tipo God of War 2, só que com desconto. Eu fico me perguntando, eu fico assim pensando se esse jogo tem cutscenes incríveis ou se ele é um jogo realmente grande, mas eu acho que não, porque pelo que eu tava vendo na internet, dá pra zerar esse jogo em cerca de 3 horas mais ou menos. Então, da onde é que vem um arquivo de ISO tão grande assim? Normalmente esses jogos que são grandes demais, não sei se dá pra usar essa expressão sem parecer um burro, eles normalmente tem problemas de crash no Playstation 2 quando você compra um CD pirata. Quem nunca teve um God of War 1 que travava, sei lá, lá no templo de Pandora, ou um God of War 2 que travava lá nas asas do Ícaro, será que esse jogo aqui travava no Playstation 2 também, mano? Ei, meu Deus do céu, é como o Chris fala, né, não dá pra ser pior que jogo de rapper, só que ele fala filme de rapper. Meu Deus do céu, eu não sei o que dizer dessa tela inicial, pelo menos o cara tá no shape, né, isso é o que importa, o shape fala por ele. Muito bem, que belo braço, não é mesmo? Vamos começar aqui, e essa é a tela inicial, isso aqui é pra ser o quê? Um Nokia, um LG dos anos 2000? Eu lembro que eu tinha um celular da LG azul, que você abri ele assim de lado e via um tecladinho cheio de botão, me lembrou um pouco isso aqui. Mano, olha que jogo imundo, cara, tem Very Easy, Easy, Normal, Hard, o nível Hard é o Gangster, e temos o Very Hard que é o... eu não sei que bodega é essa. Vamos começar aqui então, tio Rio, eu estou até um pouco ansioso e animado pra jogar isso aqui. É isso aí, o jogo começou 5h38 da manhã, New York City, a polícia está nas ruas do Brooklyn, e o homem já tá aqui, olha o nível dessa cutscene, isso porque o jogo pesa 6GB, imagina se fosse menos. De todo modo, esse jogo foi lançado apenas um único ano após os guerreiros, e adivinha quem tem os melhores gráficos. Muito bem, o jogo começou, rapaziada, olha só isso aqui, e o jogo, ele é... como é que eu posso dizer? Por algum motivo, cara, ele tá me lembrando um pouco aquele jogo do Jet Li, que eu já trouxe aqui no canal, que é um jogo do Jet Li, onde você tem uma HUD bem parecida com essa, você também pega armas e atira e tal, e... tudo bem, é um jogo em terceira pessoa de tiro, já dá pra tirar muito proveito disso. Muito bem, a mira ela é fixa, e a gente atira no R1 padrão, no L1 eu... 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 eu abaixo, acho que é isso, né, no L1 eu abaixo. No R2 eu não faço nada, talvez pra trocar de arma, só que eu não tenho outras armas, olha aqui no Start tem o celular dele, no Select tem o quê? Não tem nada, e nas setinhas não faz nada, quadrado recarrega, X ele pula, nossa, pular no X, mano, isso é muito bom. Muito bem, rapaziada, vamos continuando aqui com a nossa gameplay, e já tem aqui os inimigos, isso aqui é coleguinha, né, que a mira fica... Será que eu posso achar do coleguinha? Acho que não. Muito bem, essa aqui é inimigo, a mira ficou vermelha, e a mira ela é invertida, rapaziada, eu boto a mira pra cima e ela vai pra baixo. Eu acho isso muito ruim, se tiver como eu corrigir isso aqui, melhor ainda, mano. Muito bem, vai ter ali a barra de HP, tem a barra de HP dos coleguinhas também, é o que é isso aqui, o cara tentando abrir a porta pra nós? Ah, isso aqui é inimigo, né, mas tira... peraí, ai, o cara conseguiu passar, boa. E olha lá, o cara mamou aqui, rapaziada, feião, olha, isso é muito feio, velho. Muito bem, vamos se embora, dá pra pegar munição, né, os caras dropam munição assim, que são eliminados, lembrou um pouco o jogo do Black também, né, o Blacklist 1 2, os caras dropam muita munição. Eu acho legal esses jogos de FPS, que tu, tipo assim, nunca fica sem munição, isso ajuda muito pra quem é noob que nem eu. Ora, 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 parece que agora eu tenho duas pistols, é isso mesmo, eu tenho duas glockzinhas agora, vai meter o louco, isso é muito interessante. Essa câmera tá me incomodando um pouco, porque eu acabo ficando meio sem ângulo, né, de visão. Posso quebrar esse vídeo aqui, deixa eu ver? Dá pra quebrar, né? Ah, dá pra quebrar, boa, dá pra pular? Aí, boa, dá pra sair e pegar o item aqui fora. Cara, de verdade, essa musiquinha, ela tá me irritando um pouco, mas não tem o que fazer, né, vai ser foda se tiver, tipo assim, copyright essas músicas. Mata aí, então, aqui os caras. Será que eu posso atirar nos meus amigos? Deixa eu ver. Nossa, mano, tem muito cara aqui, ó, sai fora, porra, mano, o engraçado é que ele toma um tiro e não morre, né, velho, isso é muito engraçado. Aí eu peguei outra arma aqui, rapazada, eu peguei um M4, né, que tem como trocar, mas como é que faz pra trocar de arma? Deixa eu ver. Ah, onde é que troca de arma? Ah, tá aqui, pronto, né, no R2 troca de arma, GG. Homem, elemento, boa. Vamos recarregar aqui, vamos pular pra pegar munição. Meu Deus do céu, velho, tá vindo tiro de todo lado, cara, peraí, pega o cover aí, pega o cover. Mano, o jogo é muito caótico, velho, é difícil de entender o que que tá acontecendo, é engraçado que os caras pegam o cover ali também, ó. Vamos lá, mano, é só atirar, vai. Eu tô achando os controles desse jogo bem pouco intuitivo, de verdade, pra ser uns controles muito, sei lá, velho, é meio ruimzinho de usar, cara. Com certeza o jogo é em primeira pessoa, ou melhor, em terceira pessoa, pra tu poder ver o personagem e tu, ó, tô agrando com o Fivicente aqui, ó, coisa boa. Problema, cara, é que eu não tô entendendo muito bem o que é que eu tenho que fazer aqui e eu já perdi muito HP. Ah, pariu, infelizmente eu sou péssimo no jogo. Tá, então eu só precisava ir pra porta que tava escrito saída e sai fora. Parabéns, eu sou um animal. Nossa, essa música é muito canastrona, velho, isso é muito engraçado, mano. Olha essas músicas que tá tocando aí de fundo, velho. Ô, louco, tem até armadilha com lasers aqui, isso aqui é muito Resident Evil, eu posso quebrar esse bagulho, deixa eu ver. Aí dá pra... Ah, é só atirar, atirou, desativou, mano, olha. Uma coisa fácil de brincar, completamente easy. Um otário, velho, aí, ó, HS aí, HS, eu sou muito bom de mira, mano. Agora sim, o jogo tem que dar um pouquinho de HP, porque senão eu vou de bebes e comes aqui já, já, velho. É, rapaziada, parece que essa é a tela aqui. Mano, olha a tela, olha a tela que aparece quando tu morre, mano, isso é muito horrível. Beleza, se esse jogo tivesse suporte pra mouse e teclado, pensa o joguinho gostoso de jogar. Ou não, né, ou eu tô exagerando. Mano, isso tira muito HP, velho. Aí, ah, meu Deus do céu, mano, a minha camada tá invertida ainda, rapaziada, eu não consegui resolver, eu fingi que tinha conseguido, me perdoem. Meu Deus do céu, mano, para de fugir, velho. Caramba, aí, colete aqui, ó, isso é HP? Ah, não, é só colete mesmo. Mano, onde é que pega HP? Eu acho que tem como pegar HP, não, né, eu acho que assim, tipo assim, tu leva tiro e é isso, mano, tu se vira, tá ligado? Olha só, dá pra rolar também, eu não tinha pensado disso ainda, ó. Jogando muito, hein, chave, jogando muito. Cara, o que dizer do jogo dos 50 Cent? É um jogo difícil de jogar. Realmente, não é pra mim, eu sou horrível nisso aqui, cara. Tá aí, a minha missão foi concluída, agora eu tenho que ligar pra alguém aqui. Mano, tem cara em todo canto aqui nesse jogo, velho, é isso aí. Não, os caras ficam em cima de prédio também, buraco no chão, lá embaixo. Olha isso, velho, tu mata um cara e dropa mais. É o que dá pra pular, mas tipo assim, tu não consegue pular muito longe, ó. Rapaziada, um pedido de desculpa aqui pra todo mundo que gosta desse jogo e jogava no Play 2 e era bom, tá? Eu sou um horroroso nisso aqui, eu estou manchando a honra de quem curtir jogar essa bodega aqui. Tem muitas portas aqui, eu sei lá pra onde é que tem que ir, vou quebrar isso aqui, vou pular fora aqui, mano. Peraí, peraí, nossa, é difícil jogar, tá? E não dá pra entrar. Aí, consegui entrar, boa, muito burro, mano. Tá aí, a fase não acaba não, vou ficar eliminando os inimigos aqui pra sempre, hein? Troca de arma aí, meu nobre. Eu posso atirar nos amiguinhos, ó. E aí, o que que acontece? Ah, não morre, né? Então não tem graça. Aí, ó, não tem graça, velho. Não dá pra fazer nada aqui, mano. Tá legal, os meus amiguinhos tem HP infinito, mas eu não, né? Ô, meu Deus do céu, eu já matei esse cara cinco vezes, velho. Falece logo de uma vez, meu nobre. Aí, ó, aquele cara ali também já eliminei umas sete vezes, confia em mim, tô falando sério. Boa, 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 boa. Foi de como esse bebe, isso aqui tem que ir. O que é isso aqui que é pra eu fazer? Eu apertou o quadrado, é... O que é isso aqui, mano? Peraí, 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 tá bugando o jogo. Olha isso, eu tô desce na escada, cara, peraí. Ah, é pra eu pegar, né? É pra eu saquear o corpo do indivíduo, né? Tô ligado, tô ligado. Cara, eu tô preso aqui, eu não sei pra onde é que eu tenho que ir. Mas é isso aí, rapaziada. Esse aqui, então, é o jogo do Fifty Cent. Eu joguei a primeira fase e menos de 5% da segunda. Espero que vocês tenham odiado esse vídeo. Drop me o like, se inscrevam no canal e eu não aguento mais ouvir essa música que tá tocando aqui. Eu simplesmente quero ir embora. Mas é isso, drop me o like, se inscrevam. Vejo vocês no próximo. Muito obrigado, valeu é nóis e... Falou!